Música Hoje eu me sinto diferente, quero ganhar dinheiro, bota ouro no dente Vou comprar essa porra, pode anotar na lista, em 2021 Godita na pista Tem que entender que vamos dominar, tô vendo de longe invejoso chorar Minha música vicia, eu sou fabiscopo, já tá passando dias e dias e dias E o dinheiro sempre caindo na conta, se eu gastar, eu mesmo pago a conta Eu fiz isso à toa, estourei mais uma bomba, o rei de te assombra E você pode ficar com medo quando uma shippit começar Mano, eu tô à toa, tô sempre de boa, só tenta não me atrasar Mano, eu vi o filme, me esquivei, já esses caras não acham não é pay Tu é mina, não te acha um cara feio, eu sou debochado, gasto tudo com a gang Tudo chato, eu tô mal acostumado com tudo que envolve fama Já falei que eu sou debochado e todas, só dias quer entrar na cama Para na minha área com essa cara não, ei, faço tudo, tu te deixou no chão Eu já falei que eu sou raro, não entendeu não, então paga pra ver o show do milhão Fim da roça, Nordete botando cês tudo no bolso Respeita que não somos bom moço, se tu vacilar a Glock vai furar Respeito desse time, chegou pra ficar Minha tropa tem outro patamar, a minha Glock faz tu-tu-tu-tu-tô Esse dom é raro, então não vai copiar A roça chegou pra tomar seu lugar Vejo os manos pingando grip onde andam A minha bitch só quer joia rara com prêmio de cara Pra ela poder destilar Nesse celão vermelho, nego, caba o teu sossego Implantei drip na roça pra ver os meus manos bem em autoestima além Faço chover notas nesse lugar Isso não é brinquedo de brincar e tu sai do meio Isso é o que eu fiz, nem na caneta eu encostei Foda é que essas grupas tudo quer fuder com o meu DJ Porque o Will é muito pica, mas teu ex é muito feio Will me diz porque tu é assim, juro que eu nem sei E o barulho do meu bonde na pista faz pay pay Ultimamente eu notei que eu não consigo mais errar Eu tô fazendo tanto gol, me chamam de menino ney Cara, não me olha pra essa cara, não Não me enche o saco, puxa o pantalho Derruba esse whisky, nego, só gola Derruba essa inveja com meu 38 Rico e geroso, tu quer mais o quê? Gato, eu vim da roça, eu boto pra fuder Essa concorrência tem futuro, não Toca pro pivete que sabe fazer Hoje o meu som sequestrou teu ouvido Usando o dom que me foi concedido Divida a benção pra quem tá comigo Trinta no sangue, salve meus amigos Um dia eu sumi, depois fui esquecido Geral achava que eu tava fudido Olhei pro céu e pedi um sinal Eu disse, filho, você tem estilo Inspiração do lugar de onde eu vim Nunca deixei se ninguém deu pra mim Vai me desculpar porque eu prefiro assim Vamos quando sozinho quer mais dana pra mim Minha cinema é me provar e viver na busca do din Minha cinema é me provar e viver na busca do din Eu tô Conceder ao pote sem perder meu rumo Sem contar com a sorte Venho de um lugar onde é a fé que morre Então me benzo sempre antes do meu corre Viajando muito e gastando os malotes Na roça vivendo tipo Rick e Morty Ela quer saber quanto eu ganho por mês É tipo as viso que eu pego no meu story Essa nem os simples sons puderam prever Bangaço no trato, boto pra fuder Essa é a diferença de mim pra você Tiro do papel, posso acontecer No mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Windy, moca do sertão Só canta esse verso e na conta já entrou um milhão Na fantástica fábrica de macaxeira Tira casca, cavaca e vai pra forrageira No brinquedo, na linha era de furar Realidade, mano, que doideira Foi de triturado, mando pra peneira Falou pra lançado, vai pra frigideira Calou de um, talo, um pra passar mal Depois de um minutinho a mágica tá feita No mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Windy, moca do sertão Só canta esse verso e na conta já entrou um milhão No mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Windy, moca do sertão Só canta esse verso e na conta já entrou um milhão Olha esse livro, oh, 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 no well Parece vilão, o saco do chapéu E na minha puta, o esbã, o vilão Focando as questões de questão Olha esse livro, oh, oh, no well Parece vilão, o saco do chapéu E na minha puta, o esbã, o vilão Con as questões de questões de questões de questões